Olá pessoal, tudo bem para você que é, recebe aluguel, você tem uma casa, um prédio, um galpão, whatever, né? Você precisa vir aqui, ó. Cabe, Receita, Fazenda, Golf, BR, Barra, Carne e Leão, Barra, Rendimentos. Você precisa pagar o Carne e Leão. Para o que? Você já está parcelando o seu imposto devido. Isso vai te ajudar a pagar muito menos no final do ano, né? Ou no, quando você fizer no ano seguinte, a, assim, a declaração de imposto de renda, né? Complexo aqui, ó. Eu sempre entro com o Golf, BR. Sempre bom. Olha lá, meu CPF, né? Que é minha chave Pix. Certo? Tem a senha. Maravilha. Entra aqui no negócio, você copia de novo. Ó. www.cabe.receita.fazenda.gob.br Barra, Carne e Leão, Barra, Rendimentos. Então, você vai entrar aqui. Gente, uma complicação no virador do ano, tá? Então, nós estamos aqui. Mostrou novamente, ciente aqui, ó. 2024, tá? Como a gente está em janeiro, a gente paga de dezembro de 2023. Então, tem que ser... Muda aqui para 2023. Você pega o valor que você recebeu... De aluguel. Certo? Você pode pagar menos. Então, você pode colocar um valor menor, como eu coloco aqui. Beleza? Para não vir aqui. Você vai colocar aqui, ó. Mais rendimento. Então, você vai colocar aqui de aluguel ou de outros. Então, existem outros mercados que precisam pagar Carne e Leão. Perfeito? Você coloca o valor aqui, ó. E qual que é o dia do recebimento? É o último dia do mês anterior. Então, dezembro de 2022, o dia... Não. Dezembro, dia 31 de dezembro do mês anterior. Incluir rendimentos. Aí, deve ser assim, criar boleto, criar... Não. É, criar um novo... Gente, o sistema é muito ruim. Aqui, ó. A gente tem que ir demonstrativos. Né? Aqui, ó. Também não cabe aqui. Não tem um scroll legal. Você vê que sobra muito espaço aqui. Podia... Tem mais aqui, ó. Você tem que descer. Você viu que é... É, ferramenta estatal aqui, ó. Aí, você vem aqui e imprime o DARF. Perfeito? Lembra que é no último dia do mês atual. Você paga do mês anterior. Beleza? Então, aqui é realmente difícil. Então, isso aqui tem que fazer... No primeiro mês. Aí, quando você for passar aqui, ó. Passou... No mês seguinte, estamos em fevereiro. Beleza? Aí, a gente vai pegar o valor de dezembro, colocar aqui. Criar um novo... Criar um novo... Rendimento. Colocar os valores. E colocar sempre o último... Dia do mês anterior. Você tem que pagar no último dia do mês corrente. Do mês atual. Então, você que tem aluguel... Fiquei na dúvida aqui. Outros. Quem precisa pagar... Carnê-leão? Vai que... Carnê-leão funciona como documento em que a pessoa física registra somente os sedimentos recebidos de outra pessoa física ou no exterior. É uma declaração obrigatória para os contribuintes que recebem mais de 2.112 reais por mês. Por mês de registro. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo até o final. Aqui nós temos duas sugestões aqui de vídeo. Para se inscrever no canal. Para visitar meu site sobre animais. Queria aproveitar, se você gostou, curte, compartilha e comente se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo. Se quer mais informações. Perfeito. Se você gostou desse vídeo e quer dar uma gorjeta para a gente. Nós temos o Pix, que é o meu CPF 26302775850. Aproveita, aproveita e vê se está aqui inscrito no canal para receber as atualizações dos vídeos. Ah, dê o like, dê o dislike. Use a área de comentários. Clique aqui para assistir outros vídeos. Se você quer saber mais informações sobre o nosso canal, você clica aqui no conteúdo animal. Aqui vai ter um vídeo explicando como é que o canal funciona. Nós temos as nossas playlists. Se você ainda não for inscrito, se você ainda não for inscrito, nós temos um vídeo aqui. Então, temos as nossas playlists com todos os nossos assuntos. Se você quiser ver mais sobre o assunto que você está vendo. Nós temos patrocinadores. O link deles está aqui embaixo na descrição do vídeo. Nós fazemos vídeos, longos, shorts e transmissões ao vivo. Eu tenho uma empresa de hospedagem de websites, conteúdoanimal.com.br barra sites. Se você já tem um site, confere os valores da hospedagem. Se você ainda não tem um site, acabou de montar o seu negócio. Confere os planos de criação de websites, de hospedagem. Para nos seguir nas outras redes sociais, é só procurar por conteúdo animal. Tudo junto, sem espaço. Ficou alguma dúvida? Deixe na área de comentários que eu respondo a todo mundo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.